Olá marceneiros e apaixonado pelo mundo da marcenaria, eu sou o Neyvan Borges e eu quero falar hoje com vocês sobre serra para cortar alumínio. O que eu quero falar não é sobre a serra em si, porque eu tenho outros vídeos aqui, você pode conferir, eu vou deixar até aqui nos cards, aqui em cima, falando sobre a serra de alumínio, mas eu vou falar hoje para vocês sobre os tamanhos da serra de alumínio. Porque tem gente que acha que tem só um tamanho para serra de alumínio, ou um ou dois tamanhos, e não é verdade. Tem vários tamanhos, nós vamos falar sobre os tamanhos para, de repente, você tem uma máquina aí que você está precisando da serra e não sabe que existe o tamanho para ela. Vamos ouvir os tamanhos das serras então. O primeiro tamanho que eu vou falar para vocês é bem grandão, a gente vai começar de cima para baixo. O primeiro tamanho que eu vou falar para vocês é de 400 milímetros com 120 dentes. É dente que não acaba mais, né? Mas ela corta alumínio, uma serra bem grande. Olha, 400 milímetros é isso aqui, cadê o 400? 40 centímetros é 400 milímetros. Ele é um pouquinho menos, pode observar aqui, que 16 polegadas, dá 15.8 ou 15.9 polegadas. 400 milímetros com 120 dentes. Uma serra bem grande que tem para alumínio. De repente você não sabia, a gente tem essa serra aí. Eu vou deixar na descrição todas as serras que eu vou falar aqui, eu vou deixar na descrição o link do nosso site, caso você tenha interesse de adquirir uma. Vamos na serra agora um pouco menor. A serra menor que 400 é 350 milímetros. Isso aqui, ó. 350 milímetros. Quase 14 polegadas, não chega a 14 polegadas, né? Então, 350 milímetros com 108 dentes. É dente pra caramba, mas já diminuiu a quantidade de dente, porque o espaçamento entre o dente e o outro tem que ser respeitado, e a serra, sendo menor, tem que ser menos dente. Então, é mais um. Também está aqui embaixo na descrição o link do site. Vamos a serra ainda menor. Agora, é uma serra que já é bem conhecida por grande parte dos marceneiros e quem trabalha com alumínio, né? Serralheiros. Que é a 300 com 96, que é o padrãozão da serra para alumínio, né? 300 milímetros de âmbito, né? 300 milímetros, que vamos dizer assim que seja a 12 polegadas, com 96 dentes. Também tem aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link do site, pra quem tiver interesse em adquirir essa serra pra corte em alumínio. Lembrando, gente, que todas essas serras que eu estou comentando aqui é pra corte em alumínio, ok? Vamos ao outro tamanho ainda menor. Essa também é bem conhecida, que é o tamanho 250 milímetros, com 80 dentes. 250 milímetros é isso aqui, ó. Ó, 250. Chamada de 10 polegadas. É um pouquinho menos 10 polegadas, mas é chamada então de 10 polegadas, com 80 dentes, pra corte em alumínio. É a serra que eu mais vendo pra corte em alumínio, são a 396 e essa que eu acabei de falar, a 250, com 80. A serra muito boa pra cortar puxadores em fábrica de móveis e também serve muito pra serralheria, pra trabalhos de esquadrias e tal, aonde se usa muito essa serra. A de 396 é a 250, com 80. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês agora. Existe serra menor, vamos ver qual é? Bom, gente, existe serra menor que 25, ou seja, 250 milímetros com 80. Existe serra menor para corte de alumínio. Qual é o tamanho? É o 200, 200 milímetros aqui, ó. 8 polegadas. Se você tem alguma máquina aí com 8 polegadas e você acha que não existe serra pra ela, a gente tem, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, também, o link do site pra você, se você tiver interesse, você adquirir. 200 milímetros, né, 20 centímetros, 200 milímetros, que é igual a 8 polegadas, mas ali se aproximou bastante, tá? Com 60 dentes, também pra corte em alumínio. Uma serra que eu já vendi bastante, mas tem muita gente que não sabe que existe essa serra. 200 milímetros, 60 dentes, para corte em alumínio. Tem que falar, ela corta igual as outras? Sim, ela corta igual as outras. Desde que você respeite comprar, não adianta você comprar a serra e botar em qualquer máquina. Desde que você respeite a rotação da serra, ela vai cortar tanto quanto uma outra. Por quê? O que faz o corte, eu tenho outros vídeos aqui falando sobre a fiação, né, que eu explico isso. Mas o que eu vou explicar aqui é o seguinte, o que faz o corte, além de ser a serra específica, a pastilha da vida específica, o ângulo do corte específico, enfim, não vou entrar no mérito aqui da serra pra corte em alumínio, mas é o espaçamento entre o dente e o outro. Então essas serras, independente do tamanho, por isso que quanto maior a serra, mais dente. Vai diminuindo a serra, vai diminuindo a quantidade de dente, porque o espaçamento são iguais. Ok? Esse era o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado vocês. Se você não sabia que existe serra de 200 milímetros para corte em alumínio, tá aqui o vídeo, tá aqui a explicação. Muito obrigado por ter vindo até aqui no vídeo. Dá um 10 aqui, ajuda muito a gente manter esse canal no ar. Se inscreve no canal, você fica por dentro de todos os vídeos que a gente vai postar aqui. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.